No vídeo de hoje quem fizer a mais cara e melhor receita vence! E a cada rodada cada um de nós terá que fazer uma receita de um tema escolhido pela produção. Cada um de nós vai ter mil reais para comprar os ingredientes. E a primeira rodada vai ser... Chocolate! Eu tenho mil reais para gastar em chocolate para fazer a melhor receita que eu consegui. E eu pensei em misturar chocolate de todas as marcas específicas. Ou apenas chocolates de chocomenta. Mas sinceramente eu acho que a melhor forma é agradando todos os gostos. Então para essa rodada eu vou literalmente fazer um chocolate comprando todos os chocolates que eu consegui com o meu dinheiro. Vou pegar aqui um ferreiro roché. Vou pegar aqui também um kitkat. Um bis, um twix. Esses são só alguns chocolates que eu vou comprar aí família. Cheguei aqui no supermercado inclusive até um dos meus meninos passando aqui. Tem que agilizar aqui. E eu tenho que ser bem rápido aqui nessa prateleira. Tudo que tem eu preciso olhar. Isso mano. Eu vou pegar aqui. Deixa eu olhar. Tem muita coisa. Eu vou pegar essa embalagem laranja. Esse outro de embalagem roxa. Esse Kinder Joy. Esse aqui também. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. É porque a minha ideia vai ser muito mais legal que a dos outros meninos. Eu vou fazer o meu usando só chocolate branco. E olha só. Tem várias opções. Eu vou pegar esse aqui que tem cookies. E é branco. Tem esse aqui também que eu vou pegar um desse. E um desse. E um desse. Daqui também eu vou levar literalmente um de cada. Já cheguei aqui na minha casa. Para poder fazer o meu chocolate com todos os sabores. Mano. Tem muita coisa interessante aqui. Diferente para começar. Eu pensei em derreter todas as barras. E depois eu finalizo jogando os bombons em cima. Dessa forma o chocolate vai ficar misturado. E com a aparência muito bonita. Já cheguei aqui com todos os meus produtos Kinder. E vou fazer um brigadeirão Kinder. Vamos tirar tudo da embalagem. E colocar aqui nessa panela. Já que tem leite condensado para nossa mistura. Vai ficar bala. E mil reais vai ficar prontinho. Prontinho galera. Olha aí. Que lindo. Tá. Essa panela por dentro. Já liguei o fogo aqui agora. Vamos misturar tudo certinho. Não vai queimar. Vamos pegar aqui da nossa panela. Que já ficou pronta. Ficou muito bonita. Lembrando que se for repetir isso em casa. Tem que tomar o maior cuidado possível. E peça ajuda a um adulto. Aí vocês vão perguntar. Nicolas. Cadê o restante do chocolate? Você comeu enquanto estava esfriando? Eu vou pegar um dos outros chocolates. Que eu tirei da embalagem. E colocar assim. Na nossa. Vai ficar muito lindo. Vou deixar aqui esfriar por alguns minutos. E tomara que eu venza essa rodada. Acabei de chegar aqui. Com todos os meus chocolates brancos. E agora eu vou pegar todos os chocolates brancos. E colocar dentro desse recipiente. E levar ao micro-ondas. Chocolates derretidos. E olha só galera. Não ficou tão branco. Quanto eu achei que ficaria. Mas eu acho que ficou bem da hora. E bom. Vamos dar uma última misturada. E vamos virar a nossa forma. Porque vai ser a maior barra de chocolate branco já vista. Vamos colocar tudo aqui com bastante cuidado. Para não cair nada fora. Isso aqui deve ser uma delícia. Acabei de derreter todas as nossas barras de chocolate desse jeito. E agora eu vou derramar todas as barras aqui na nossa forma. Agora a ideia é pegar os outros chocolates. E vou enfiando eles assim. Para manter o gosto e preservar a essência de cada um deles. Demorei um pouquinho. Mas olha só o resultado. A minha barra de chocolate. Ela é a mais cara. E a com mais variedade. E agora é só colocar aqui na geladeira. Que eu tenho certeza que a rodada já é minha. Estou interrompendo o vídeo aqui para falar do código secreto desse vídeo. Que vai ser a nossa barra de chocolate branco do Luiz. Essa é a barra de chocolate variedados do Renaldinho. E essa é o brigadeiro de Kinder do Nick. Vou começar experimentando do Luizinho. E a barra do Luiz está bem bonita e lisinha. Parece que ele usou chocolate só brancos. Explosão de chocolate branco na minha boca na hora de experimentar. A do Renaldinho para essa apresentação de chocolate do Renaldinho está bem bonita. Achei que ele colocou chocolate em uma proporção muito legal. E chocolate preto não é o meu preferido. Mas isso aqui ficou bom. E o Nick diferente dos outros meninos não fez barra de chocolate. E sim um brigadeiro. Peguei um pedaço de brigadeiro com Kinder. E eu acho que eu vou levar para o meu gosto pessoal. Então o ponto vai para o Luizinho. Porque ele sabia como agradar a Larissa. E a próxima rodada vai ser chiclete. E para fazer a minha receita de chicletes. Eu pensei em fazer uma coisa que precisa parecida com a do chocolate. Eu acho que vou comprar todos da loja. E pegar um desses aqui. E o grande diferencial do meu chiclete. É que não está no chiclete. Sim no marshmallow. Isso aqui vai ajudar a dar uma liga e volume para a minha receita. E eu vou fazer um babaloo gigante. Eu preciso primeiro comprar o babaloo. E pegar essa caixa fechadinha aqui de morango. E essa rosa aqui. E acabei de ver aqui também que tem esse pequeno aqui que eu vou levar também. E só de zóio eu gosto muito de chicletes. Mas não por causa da cor. Mas do meu cabelo. Mas eu gosto muito de chicletes azuis. Para mim eles são os mais gostosos. E eu vou começar aqui pegando algum desses todos que forem azul. E eu vou levar olha só que esse aqui também. Depois que eu já peguei bastante. Acabei de encontrar esse daqui também. Que são azuis. Vou levar também essa minha rede de chicletes. Talvez não dê muito certo. Mas não custa nada tentar para começar. E pensei em fazer uma grande bola com todos os chicletes e todas as marcas. Que a gente comprou. Demorou um pouquinho. Mas aqui está todos os chicletes. Que eu encontrei. E agora basicamente a minha ideia é amassar todos eles. Para fazer uma bola gigante de chiclete. Agora eu consegui pegar todos os sabores de chicletes daqui do tipo de mercado. E já posso começar a montar minha bola de chicletes. O mais legal de tudo é que cada chiclete aqui é de uma cor diferente. Então eu posso fazer uma bola de chiclete arco-íris com todos os sabores diferentes que eu tenho agora. Vou ir colocando aqui um bastante cuidado. Para não fazer muita sujeira. E também não ficar em nenhum espaço vazio. E bom. No começo pequeno. Como essa gente pode fazer coisas incríveis. Que nem essa bola gigante de chiclete Larissa. E o que eu vou fazer com esse marshmallow. Vou cortar em pedaços e fazer uma mistura com esse chiclete. Vai ficar igual a essa imagem aqui dos chicletes. De menta. E a gente as vezes por aí. Só vai saber que é de tutti frutti. Já cortei todos os marshmallows aqui. E agora vou adicionar aqui na minha mistura de chicletes. E vamos misturar tudo isso aqui juntos. Esse azulzinho daqui. Eu vou fazer um pingente. Que eu vi na internet. Um pingente é aquele negócio que as mulheres botam na bolsa para enfeitar. E vocês já viram. Algumas vezes esse negócio. Rosa e branco com pontinho verde. Então vai ser igualzinho a esse aqui. Aqui a bola de chiclete já está bem bonita. Eu gostei bastante da cor. E agora é só a gente botar aqui para gelar. E ver o que vai dar. Acabei de chegar aqui com todos os meus chicletes. E peguei um pouco de cada marca para mim. Todos os sabores. Então. Eu peguei o azul. Que já é meu preferido. Uma vermelha e verde. Até deu uma que eu não conheço. Aí depois eu pego outra. E eu não sei aí. Mas eu vou fazer umas bolinhas de chiclete do tamanho de um chiclete normal. E colocar dentro de um chiclete já aberto. Já peguei os meus chicletes aqui. E agora eu vou abrir e botar um por um aqui dentro. Desse aí também. Então vou fechar para formar uma nova bala de novo chiclete. Acabei de pegar todos os sabores que eu encontrei aqui agora. E eu vou botar dentro do micro-ondas. Acho que eu vou botar aqui uns 20 segundos para derreter tudo. Isso aí. Vou começar com o meu primeiro chiclete de chicletes. Eu tentei fazer uma mistura de sabores diferentes aqui no micro-ondas. Para derreter os chicletes. E ficando bem úmido. Acho que essa mistura aqui está boa para fazer uma bola maior. Vou botar tudo isso e misturar com outros que já vai dar certo. Na mesma bola. Mas já que é um tal de gostoso. Ficou. Vamos ver isso. E vai virar uma bola só de colocar um pouco de amido de milho. Para não grudar na mão. E fica melhor para eu moldar essa mistura agora. É só colocar um pouquinho mais de amido de milho em cima para não grudar. Na minha mão e na minha bola. Hum. Isso ficou estranho. E está bem bonito. Nossa gente. Olha que bonito que ficou nessa bola de chiclete. Agora eu acho que é só botar para ele gelar também. Para ver se ela dura de pé. Agora vamos botar para gelar. E esperar para ver quem é o vencedor. Desse desafio. O júri técnico vai avaliar nossos chicletes. Nós vamos chamar a Maria Fada. Que adora chicletes. E que é especialista no assunto. Começando pela bola de chiclete que acabou de ver. Que parece que ela gostou muito de chiclete. Está aprovada. Está indo para cima do chiclete do Luiz. Ela gostou muito dela. Daqui. E eu acho que vai gostar. Porque tem muitos chicletes. E ela gostou do vermelho. E do Reinaldo ela não gostou tanto assim. Parece que ela não achou tão gostoso. E do Nick parece que ela está bem animada de comer esse chiclete. Parece que está procurando algum sabor que ela gostou. Bem. Eu estou muito ansioso para saber quem é o vencedor. Mas quem vai decidir é a galera da internet. Que vocês aí em casa escolhem. E aí. Melhor o prato. Votem vocês. Estou muito curioso para saber quem ganhou esse desafio. E aí família. Como vocês puderam ver. Cada receita completamente diferente uma da outra. E agora chegou o momento que vocês estão mais esperando. Que é a votação. Então. Se vocês gostaram do meu vídeo. E acham que a minha receita foi a melhor. Vocês votam no número lá na descrição. Beleza. Até a próxima. E tchau tchau.